A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Texas e Monte Aprazível, no bairro Indápolis, próximo ao núcleo industrial, na região da saída para Corumbá. As duas viaturas perseguiram um carro suspeito pela BR-262. O veículo saiu da rodovia e entrou numa rua sem asfalto. Os agentes da PRF continuaram a perseguição, mas por vias diferentes. Por isso, acabaram colidindo no cruzamento a apenas uma quadra da rodovia. A frente de uma das viaturas e a lateral da outra ficaram destruídas. Depois do impacto inicial, um dos veículos oficiais bateu num poste de energia, que caiu e deixou a região toda sem abastecimento. E por conta das faíscas da rede elétrica, a vegetação de um grande terreno baldio pegou fogo e quase atingiu uma casa. Bombeiros tiveram de ser acionados para controlar as chamas. Um morador próximo conta como tudo aconteceu. A viatura vinha no sentido dessa rua, outra vinha da rodovia, bateu no frente e bateu no poste. Teve gente ferida? É, um cavalo da PRF ferido. Os dois policiais que ficaram feridos foram socorridos pelos bombeiros, mas tiveram apenas lesões consideradas leves. Por causa do acidente, outras sete viaturas da PRF e três da polícia militar foram acionadas, mas os suspeitos que estavam sendo perseguidos conseguiram fugir e até agora há pouco a polícia rodoviária federal não tinha informações sobre eles. Para a polícia, depois do acidente, os supostos bandidos deixaram de ser prioridade. O alvo nesse momento não é prioridade, a prioridade era o socorro das pessoas, dos colegas que sofreram acidente, a liberação da área aqui, porque inclusive houve uma queda de ação elétrica, de ação de telefonia. Essa aqui é a preocupação nossa agora. O alvo depois a gente vai atrás. O alvo depois a gente vai atrás.